Eu sempre sonhei em casar assim na praia. E eu sempre achava que eu ia acordar no dia, ia abrir a janela e ia estar um sol lindo. E aí hoje, quando eu abri a janela, estava chovendo. Aí eu fiquei um pouco chateada no começo, mas depois eu pensei, quantas pessoas têm a possibilidade de casar duas vezes com o mesmo marido? Quando a gente casou a primeira vez, eu continuei com a loucura de querer casar de novo. E eu falava pra todo mundo que eu ia casar de novo, ia sair na praia. E todo mundo ria, achando que eu estava mentindo. Só que você se esforça pra realizar os meus sonhos. E eu acho que não existe nada mais bonito do que você encontrar felicidade na felicidade de outra pessoa. E você faz isso o tempo inteiro comigo. Eu te amo, sou muito feliz por ter você comigo. Porque você é o cara que o Marcelo Vidente disse que ia aparecer. Mas o Marcelo Vidente disse que eu nunca ia casar. Então eu gostaria de dizer, Marcelo, chupa essa manga. Eu tentei fazer meus votos também um monte de vezes. E gravei um monte de vezes, um monte de coisa. Mas os meus votos, sabe quando são? Quando toda vez concordo do seu lado. Sabe por quê? Porque Deus colocou nosso ouvido, colocou você na minha. Pra que possamos superar todas essas dificuldades. Tá? Então eu só tenho que te falar que eu te amo. E eu nunca vou desistir de você. Tá? Eu nunca vou desistir de você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.